A Polícia Militar prendeu um assaltante armado numa distribuidora de bebidas na Avenida Independência. Obrigado por ter mudado, Elias. Quem vai contar os detalhes pra gente é o Major Volnei Ferreira da Silva. Falei certinho seu nome? Boa tarde. Boa tarde, Silvia. Sim, falou sim. Seja bem-vindo aqui. O Major está sozinho, ele tirou a máscara, mas ele está isolado ali. A nossa câmera também está distante, pra ficar bem claro pra vocês por que ele está sem uso de máscara aqui ao vivo no Balanço Geral. Major, como é que aconteceu isso? Onde foi, precisamente? Lá na rua 72, em frente a uma distribuidora, tivemos informações de vários roubos acontecendo na região com o indivíduo armado e a partir daí nós começamos a diligências procurando essas características do indivíduo e conseguimos lograr isso, encontrando ele. O nosso tático encontrou, abordou e localizou a arma. Assim, a gente conseguiu retirar das ruas um criminoso com o Tomás, né? Que já tinha aí várias passagens por uso de entorpecente e também por furtos e roubos. Meu Deus do céu. A gente tem mais ou menos quantas fichas já tem aí no nome dele? São pelo menos de uso de entorpecente, três ou quatro passagens, mais três de furto. E fora essas de roubo que a gente conseguiu identificar e agora a gente está começando a, com essa identificação, né, das imagens, começando a colocar isso na conta dele. O Major, a gente tem sempre ali a resposta, né, do criminoso que gosta, a polícia chega ali, ela faz algumas perguntas, ela interroga, aquele interrogatório preliminar, que quem faz isso é a polícia civil dentro da delegacia, mas a polícia militar tem o momento da prisão. No momento que vocês conversaram com este homem durante a prisão, ele chegou a falar por que ele fazia isso? Não, não, não chegou a dizer o porquê, mas com o que a gente tinha lá de informações em cima de roupas, de vestimentas que ele estava usando durante esses crimes, e ele confessou para nós que sim, era ele, e que ele tinha isso na casa dele. Franqueou a entrada, a gente foi lá, conseguiu identificar as roupas que ele estava usando. Mas ele não chegou a dizer o porquê desses roubos e desses furtos que ele fazia. Que horas foi a prisão, Major? Ah, foi a tarde. A tarde. O senhor acredita que ele está preso ou já está solto? O senhor tem essa informação? Ainda não. Acredito que pelo tempo ele deve estar passando pela audiência de custódia por esses momentos. E aí o nosso esforço principal é de identificar todos os crimes que foram ele que cometeu, para que a gente possa juntar, fazer um arcabouço de provas aí, para que a gente consiga manter ele mais tempo preso. É, o Major falou a coisa mais certa aqui que tem. Quanto mais crime, quanto mais imagem, quanto mais pessoas denunciando, na hora de remeter ali o inquérito policial para o judiciário, o juiz quando pega uma ficha, uma coisa completinha, com vários crimes, ele fala, não, esse aqui não. Esse não merece a tornozeleira, esse vai ficar dentro do presídio em Aparecida. Major, muito obrigada pela sua participação aqui no Balanço Geral, viu? Boa tarde para o senhor. Leonardo, boa tarde.